Hoje vamos falar do fundo Bradesco Equity Head. Já ouviu falar nele? Sabe como funciona? Então fique comigo que eu vou te explicar tudo. Indo direto ao ponto, o Bradesco Equity Head é um fundo multimercado com foco no mercado de ações. O fundo atua combinando operações de compra e venda de ações ou índices e busca resultados justamente na diferença de rentabilidade entre elas. Ou seja, tem capacidade para capturar ganhos na alta e consegue se proteger ou ganhar com a queda das ações também. De forma prática, o gestor fica comprado em ações que ele acredita que possuem potencial de valorização e ao mesmo tempo fica vendido em outras ações que ele acredita que podem cair, ou seja, se desvalorizar. O gestor tem diversas formas de realizar essas operações e eu vou te explicar agora. As ações compradas e vendidas podem ser de setores diferentes, podem ser do mesmo setor ou até da mesma empresa. Um exemplo é uma ação ON contra uma PN. Ele também pode montar uma carteira de ações compradas contra outra carteira de ações vendidas, pode operar contra o índice. E além de tudo isso, o gestor também tem a flexibilidade de ficar ou mais comprado ou mais vendido, dependendo da sua convicção. Vamos recapitular? De forma resumida, o fundo é focado em ações, mas o gestor espera ganhar com a diferença entre as posições compradas e vendidas. Então, em um mercado de alta, as posições compradas deveriam subir mais. Já em um mercado de queda, as posições vendidas deveriam cair mais, o que poderá proporcionar uma proteção para a carteira. Agora, quer saber o melhor? O nosso Bradesco Equity Head Multimercado possui aplicação inicial de apenas R$ 100 e está disponível a todos os clientes. Ficou interessado no fundo? Então, não deixe de falar com o seu gerente de relacionamento ou com o seu especialista de investimentos. E acompanhe o nosso canal para saber as últimas novidades do mundo dos investimentos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!